Fala galera, eu sou o Lucas Blindado e se você é novo aqui no canal, não se esqueça de clicar no botãozinho de se inscrever e ativar o sininho das notificações para receber mais vídeos como esse. Então galera, a Xiaomi lançou o novo Super Alpeper de Saturno para o Mi 10 Ultra, mas você vai poder instalar normalmente no seu dispositivo, independente se ele tem tela AMOLED ou não, independente se você está na MIUI 12, MIUI 11, Android 9 ou Android 10, não tem problema. O link para download está aí na descrição do vídeo, vocês vão clicar no link, vocês cairão aqui nessa página, utilizem o Google Chrome, certo? E aqui vocês vão clicar em Blintech Apps disponíveis aqui. E aqui vocês serão redirecionados para a página do Mediafire, os arquivos estão dentro de uma pasta, então vocês precisam utilizar o Google Chrome aí para fazer o download dos arquivos. São esses três arquivos aqui, dos novos Super Alpeper, certo? Baixou aí, faz o download, instala normalmente e logo após vocês vão instalar aí diretamente da Play Store o Activity Launcher, beleza? Instalou o Activity Launcher, a primeira coisa que vocês vão fazer é segurar aqui em cima dele, informações do aplicativo e aqui vocês vão clicar em Outras Permissões e aqui vocês vão permitir em Atalhos na tela inicial. Permitiu aí, já pode sair daqui e agora a gente vai entrar aqui no Activity Launcher, beleza? Aqui agora galera, a gente vai procurar pela palavra Outras Permissões, beleza? Só digitar aqui, aqui a gente já pode descer um pouquinho e aqui nós vamos clicar em Outras Permissões e aqui a gente segura aqui em cima e coloca criar atalho. Criou o atalho, volto aqui para a tela inicial, aqui a gente entra no aplicativo do Super Alpeper e aqui já estão disponíveis aí os três Super Alpeper e o novo aqui que é do planeta de Saturno que é esse que eu estou utilizando. Aqui vocês clicam e aqui é só clicar em Aplicar, como vocês estão vendo aí, clicou em Aplicar, aqui a gente pode sair, bloqueia a tela e como vocês estão vendo aí temos o novo Super Alpeper de Saturno. Bem simples de instalar, não tem complicação, só criar o atalho ali como eu acabei de mostrar, seleciona aí o Super Alpeper que você quer utilizar, além desse novo aqui tem os outros dois, na versão mais atualizada aí, beleza? É só instalar, criar o atalho e ativar aí você vai poder usufruir do novo Super Alpeper de Saturno que foi lançado aí para o Mi 10 Ultra.